Olá, está aberta até o dia 29 de junho a exposição Laboratório em Branco e Preto. São 25 obras de 18 artistas feitas nessas duas cores. As obras fazem parte do acervo da Unesp de Franca. O objetivo é divulgar a produção de arte do interior do estado de São Paulo. A mostra fica aberta de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, no prédio da Reitoria na capital. A entrada é de graça. Continue ligado na nossa programação.